Bem pessoal, o programa Na Ponta da Linha está na expedição da pescaria anual na cidade de Três Marias, no Rio São Francisco. A gente vem todo ano aqui, conforme vocês já viram em outra ocasião. A água está limpa, pescaria de palanque com certeza não vai acontecer. Nós vamos ter que fazer uso de barco para apoiar alguns pontos que estão tratados no meio do rio para poder fazer a pescaria dos peixes maiores. Olha a quantidade de curimbo, esses biquinhos que vocês estão vendo é tudo que eles ficam catando o prâncto que está na flor d'água. Olha, puta que lá merda, eu estou aí assim. Grande? Não bota grande nisso. Olha. Está correndo lá para o contrário. Pode piar mesmo. Oi? Pode piar mesmo. Se você trava a fricção, arrebenta sua piava. Não, mas vamos dar um jeito para ele. É curimbo mesmo. Curimbo não, é curimbo não, não. Curimbo não, Toninho. Olha. Está vendo? Três quilos de gramento. Olha. Toninho estrupiou o dourado ali. Olha. Ali eu pensei que é a mão esquerda. Ô louco, carregado que deu. Ô louco. Cadê o pulo dele? Vamos lá. Faz ele pular. Põe ele para pular. Não bambi a linha não, Toninho. Não bambi a linha, daqui não tem coisa não. Vai. Fruxou. Bambi a linha cheio não. Não bambi a linha não vai embora. Não bambi a linha não. Não bambi a linha não. Ele não fala. Ó. Se bambi a linha não vai embora. Deixa eu tirar esse aqui também. Não, passa o sucoador nele. Vai, vai, Toninho. Não bambi não. Não bambi a linha não. Bambi a linha não. Bambi a linha não. Não bambi a linha não. Calma, Toninho, calma. Calma. Muita calma nessa hora, Toninho. Calma, Toninho, velho, velho, velho. É! É! Bicho! Tá tentando o quê? Não tem coisa não, rapazinha. Aí, cansei. É, cansei mesmo. É, cansei mesmo. Olha lá, ó. Esse aqui tá. Segura aí, tá? Ó o... O Ruben acabou de fisgar o bocamole. E fica naquela peleja. Ó, vai e vem. E o bicho briga. E toma a linha. Tá indo pro capinho verde. Tá indo pro capinho verde. Opa! E o companheiro faz a lavada. E vai que vem. E vai e vem. Ué, os corímpicos subindo rio acima. Olha o capinho. Deixa, não deixa no capinho. Sim, olha o capinho. Ó o capinho, você dá o suporte pro ele, viu? Vamos pro ele, babão. Tá, vamos. Ó. Ó o capinho. Ó o capinho. Ó o capinho. Ó, vai e... Deixa ele cansar. Ó o capinho. Ó o capinho. Ó o capinho. Tá meio brabo Tá meio reverde É isso Tá no saco Tá aí o colimbo no saco É Guilherme Tô tentando catar o licate aqui Aqui é o colimbo Bom Já passa de Pegou o que aí Fica ralando a isca aqui direto Olha esse pacu bonito Esse aqui diz que cresce aqui Chega até 2kg Eu não conheço que tipo de pacu que é esse não Eu já vi filmagem no YouTube do rio Paracatu Esse peixe aqui Olha que bicho bonito Nadadeiro dele vermelho até fosforescente Mais um rio Da Bacilha de São Francisco Agora vamos sortar Vai para a vida Olha o colimbo na área Uh rapaz Que tamanho Tá vendo ele lá rapaz Tô vendo Bitelão Cadê o Também com cor grosso Uh Bitelo Boca mole Só procura trazer ele perto do barco Bonito hein Tá muito sorto o fricção Não Mas aí você não traz ele Não Não pega na linha não Tá na cabeça dele rapaz Acabou Pega o bicho aí Dos grandes É o primeiro de hoje É o melhor que tá tendo aí Não tão grande Mas o curimbo De bom porte Já dá para animar a pescaria Olha o tamanho dos bichos Tá vendo Esse curimbo Tá mais de 3kg Olha aqui Quer ver quanto Cadá do tamanho Minha mão tem 22cm Do palmo Um Dois E meio 44 50cm Uma curimbo Dessa aqui Tá vendo Ó E aí Marlu Seque E aí meu amigo Seque no último Tudo na paz Tem mais peixe na parte da tarde Não tem nada Na parte da tarde Não vai ter umas Faixas Umas 22 Curimba Na faixa 2,5kg 3kg Isso que é bom Faz uma trichã É na ponta da linha Que vai subiar Vem pessoal O programa na ponta da linha Tá encerrando A expedição Boa semana de pescaria Em Três Marias Veio eu O Rubens Mais o pessoal De Conceição dos Ouro É Tivemos uma semana Muito boa Pescamos Alguns exemplares De porte Muito bom E Graças a Deus Deu tudo bem Vamos estar aqui Em nome da equipe inteira Agradecendo O pessoal Que nos apoiou As esposas Que ficou em casa A criançada Segura a onda Lá o tempo Que a gente vem pra cá Porque se isso não acontecer Não é possível De a gente sair Pra pescaria Mas graças a Deus Correu tudo bem E a gente Estará em breve Em outra oportunidade Pra mais uma pescaria Porque Brasileiro Que é brasileiro Guarda pescar